Talvez o meu soldado está fazendo chorar Pegando as minhas braços que eu vou deixar Hoje os meus olhos dão um abraço forte A misericórdia que eu vou deixar Tudo vez que está tocando a mim Está sentindo algo ali dentro de mim Quero saber que o zé que no peito me entende Talvez o soldado está fazendo trem Tenho soldado de nós Quero que se sentindo dentro de mim Que tem remédio que está curando Antes de ir embora então lembra de mim Tudo momentos que não passar Te manda recado para a minha mãe Saudade seu colo e seu abraço Longe a minha mãe se encoribai Distância que pode separar esse laço Enflânia amigo Pistando uma e panchora para a gente abrigo Deixando-te que me consola Enflânia amigo Pistando uma e panchora para a gente abrigo Deixando-te que me consola Su tempo vai abraçar Su tempo vai abraçar Su tempo vai abraçar Su tempo os gentis abraças Vão morrer soldado e te duem Tenho soldado de nós Sou 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 soldado de nós Obrigada